Dez dias após o título da Série A2, chegou ao fim a passagem de Hélio dos Anjos na Ponte Preta. Contratado em fevereiro de 2022, Hélio acumulou ótimos momentos com a camisa alvinegra. A boa campanha na Série B do ano passado, inclusive, fez com que a diretoria renovasse o contrato do treinador até o final de 2023. Na atual temporada, Hélio dos Anjos não só conseguiu recolocar a macaca na elite do estadual, como deu um troféu à equipe campineira após 54 anos. A relação com a diretoria do clube era objetiva. Em diversas oportunidades, Hélio deixou claro que a equipe precisaria de reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar os setores. Meu campo, defesa e ataque. Eu vou falar de posição, eu estou ganhando um título agora, meu grupo está aí. Você entende? Se eu falar de posição, eu trabalho com os três setores. Nós vamos ter, espero, só que o setor ofensivo, você entendeu? Principalmente quando eu frisei beiradas, nós temos que ir para o mercado. Nós temos que pagar, porque se não pagar, não vamos ter. É hoje, são hoje os jogadores mais valorizados. São beiradas. São os jogadores mais valorizados no mercado. Vamos fazer alguma contratação arriscando? Vamos. Vamos fazer. Vamos fazer a contratação como foi o Alisson aqui. Até agora, apenas três nomes foram anunciados e nenhum para o setor ofensivo, que era prioridade na visão de Hélio dos Anjos. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, já após a saída do treinador, o presidente Marco Antônio Berlim falou sobre as outras tentativas de negociação da macaca após o título da A2. O Hélio também queria um time na cabeça dele ainda muito mais competitivo, mas eu tenho que ser correto com o torcedor e com o meu conselho deliberativo. Eu não posso trazer aqui jogadores com salários de Série A, de pontos, ou mesmo de ponta de Série B, porque o clube não vai poder honrar compromisso. Existia uma condição de trazer dois jogadores melhores para o compartilhamento de ataques, ou melhores, uma condição de jogadores de um nível iguais aos nossos titulares ou até superiores. Os jogadores indicados por ele, inclusive, um não quis vir para o clube, até achei que era pensando que a ponte vive um mau momento, não está. Falei, pô, mas se ele vai ligar para o jogador, ele está em ordem a casa. Mas não é. Declina o nome do jogador. É o Carlão, no Noroeste, que ele havia emitido. O Carlão renovou o contrato para o Noroeste para disputar dois do ano que vem, não quer sair de lá. Não tem condição de contratar um jogador caro hoje e fazer investimento, que aí vai deixar de pagar salário. Nós temos o transfer banco a pagar. Então foram esses os nomes, até porque existe uma dificuldade desse nome de atacante liberado. Você pega os clubes de Série B, você tem o que joga e já não tem um reserva igual ao que joga. Outro motivo que acabou gerando desgaste na relação entre Hélio e diretoria foi o atraso no salário. Situação que também incomodava Hélio dos Anjos e pesou na decisão do treinador. Numa semana você solta o pagamento para um pessoal e na outra acaba recebendo o outro. Isso às vezes deixava ele, mas ele acabou administrando e não tinha problema. Mas acaba irritando, acaba irritando o Hélio. O Hélio, eu finalizei o pagamento de todo o ano passado, acho que no mês anterior aí para o Hélio. O Hélio tem uma pendência que não é grande de salário. Ele tem a premiação que ele precisa receber, mas ainda não virou pendência. Vai passar a ser pendência agora para a gente acertar. A premiação deu acesso. Durante os 14 meses, Hélio comandou a Macaca por 66 jogos. Nesse período, o treinador teve 27 vitórias, 21 empates e 18 derrotas. Aproveitamento de 51%, o que deixou o Hélio dos Anjos com o nome marcado na história do clube. Agora sem o técnico, Felipe Moreira é quem deve comandar a Macaca interinamente no duelo contra o Criciúma nesta sexta-feira pela segunda rodada da Série B. Bom, Felipe Moreira será o treinador no jogo contra a equipe do Criciúma. Nessa mesma entrevista, o Marco Berlim disse que foi pego de surpresa. Não tinha expectativa da saída do treinador, o Hélio dos Anjos, e não tinha nenhum nome e nem tinha iniciado conversação, porque ele disse, nessa mesma entrevista, que ficou sabendo pelo agente do Hélio dos Anjos que o Hélio estava deixando a ponte por volta de 4h15 da tarde. E a entrevista que ele nos concedeu foi às 18h30. Ou seja, não deu tempo para nada, né? Então, Felipe Moreira era técnico da ponte, tinha 62% de aproveitamento, e ele foi demitido naquela oportunidade, porque a ponte saiu da Copa do Brasil num empate, 100 gols no majestoso jogo único, e perdeu nos pênaltis. Matheus Jesus era jogador do Felipe Moreira, e no último pênalti chutou para fora. E a ponte foi eliminada da competição, e injustamente o Felipe Moreira foi demitido. A torcida ficava sempre falando, ah, o time joga muito fechado, é retranqueiro. E, na verdade, o time era competitivo, e futebol é assim, né? Como é que funciona o futebol? Você tem que marcar os gols e não tomar, é simples assim. Então, às vezes, há necessidade, se não dá para ganhar, pelo menos você leva até o final. No caso do jogo lá contra o Cuiabá, a ponte perdeu nos pênaltis. Então, Felipe Moreira vai ter uma primeira oportunidade. Vocês acham que a ponte vai contratar um treinador de nomeada, ou vai dar oportunidade, uma vez mais, para o Felipe Moreira? Eu tenho a impressão que vai contratar. Quando você fez a pergunta ontem, para o Eberlin, ele disse, eu não sei, e tem o Nenê Santana, que é o auxiliar fixo do clube. Não sei. Está trazendo a informação, eu não tenho nenhuma informação que vai dirigir o time. É o Felipe Moreira. Ok. Também não é um problema que me cabe. Boa sorte a ele, que ele faça uma grande partida. Mas eu acho que a ponte vai contratar. E também acho que a ponte deva contratar. Sobre a saída do Hélio, foi uma grande surpresa para todos nós. Eu sinto que a ponte, além de ter que contornar todos os problemas de falta de dinheiro do dia a dia, ser pego de surpresa com a saída do Hélio, deve ter acontecido alguma coisa que a gente não sabe. Se a gente tivesse, né, Gleger, informação, a gente falaria aqui, o Batista principalmente, mas a gente não sabe, deve ter tido algum desentendimento em relação de contratação, não contratação, esse ou aquele. Porque senão ele nem faria o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Deve ter recebido a informação, fecha a janela amanhã, que a ponte dificilmente vai contratar jogadores para o ataque, que era e sempre foi a prioridade do Hélio. Entre outras coisas. Fica o agradecimento da torcida, eu acho que ele fez um grande trabalho. A torcida tem que continuar respeitando o Hélio. É uma decisão, é um ponto de vista polêmico, difícil, no momento que a ponte precisava muito do Hélio. Eu espero daqui para frente, Gleger, que a ponte tenha sabedoria para fazer a sua escolha. Porque agora, com todos os problemas financeiros, você precisa ter um cara casca grossa para ajudar a escorar toda a situação. O Hélio conseguiu. Então, está dada a dica, né, Gleger? É, eu também, ontem, depois do anúncio, né, depois da entrevista, eu fiquei imaginando que deve ter acontecido alguma coisa. Porque, olha, duas situações. A primeira, o presidente ficar sabendo que o treinador não vai mais permanecer pelo agente. E a todo momento, nas entrevistas, não sei se vocês se lembram, o Hélio fala muito desse relacionamento com o Marco. De um bom relacionamento, de estar sempre junto, de estar sempre trocando ideias. Então, assim, estranho. E a outra coisa, mais estranha ainda, pô, peraí, o Hélio está infeliz, está descontente e tal, beleza. Entregou o objetivo, o primeiro objetivo do ano, que era o acesso e o título da Série A2. Entregou, olha, beleza, não concordo com algumas coisas, estou indo embora, obrigado, estou saindo. Não, ele faz o primeiro jogo da Série B, inclusive dando entrevista durante toda a semana, que já estavam fazendo alguns ajustes para a contratação. Então, realmente, é muito estranho. É, realmente, muito estranho essa saída do Hélio. E o Hélio, ele é um cara muito dedicado, né. Ele é um cara que, ele cumpre rigorosamente aquilo que está determinado. Isso é do Hélio. E a gente percebeu isso durante todo esse tempo, a passagem dele pela ponte, que ele continua. E eu trabalhei com ela em dois times. E eu sei que o perfil dele é esse. Entendeu? Então, tem alguma coisa estranha no ar aí, tem alguma no assunto. Agora, a ponte, na minha opinião, deve contratar um novo treinador. Não que o Felipe Moreira não tenha competência. Longe disso. Porque eu gosto do Felipe, já trabalhei com o Felipe, é um baita de um profissional, teria competência sim. Mas eu acho que, pelo momento, pela característica do time, eu acho que a ponte deve contratar um treinador agora, Batista. Torcedores da ponte. Dá uma olhadinha no mercado aí. O que tem, porque a ponte precisa trazer um cara, pelo menos, na mesma linha ali do Hélio dos Anjos. Será que vai ter? Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha no mercado. Esse, pra mim, vai ser o grande desafio da diretoria da ponte. E olha, como foi que dei a informação ontem, na Rádio Bandeirantes, o programa Esporte em Debate. Eu estava iniciando o programa, que começa às 5 da tarde, e recebi uma informação de uma fonte que sempre passa boas informações. Mas, quando eu olhei a mensagem, eu falei, não é possível. Eu acho que a fonte está equivocada. Eu preciso checar esse negócio. Qual a única maneira de checar para resolver o problema? Ir na fonte, liguei para o Hélio dos Anjos. E ele atendeu. Aí atendeu, falou, Batista, eu já sei por que você está ligando. Está confirmado eu sair da ponte. Na lata. E aí comecei a perguntar, mas qual o motivo, professor? Não, é uma série de situações que aconteceram e tal. Não tem um único motivo. Falei, mas você recebeu proposta de outro time? Não, 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 não. Não tem proposta de time nenhum. Eu estou deixando a ponte. Problemas que o presidente Marca Berlim vai te explicar. Mas não estou indo para nenhum time. Aí eu perguntei para ele, né, se o motivo era a questão de desentendimento com o presidente. E ele disse, né, que teve alguns problemas, sim, mas que ele não via o presidente desde a segunda-feira, quando ele esteve lá num hotel aqui em Campinas para receber a premiação da Série A2. Então não teve contato entre o treinador e o presidente. Então foi naquela segunda-feira, isso lá na semana passada, né, antes do jogo contra a equipe no Vitória. Aí o Hélio dos Anjos chegou lá no CT do Jardim Lina, às 14h30, conversou com duas pessoas, e aí, isso o Hélio me falando no telefone. E aí decidiu deixar a ponte preta. Não estava magoado, não senti na voz dele que havia mágoa, até ele me disse no telefonema de que agradecia demais a torcida da ponte, que sempre tratou com carinho. Me agradeceu, e agradeceu aqui a Bandeirantes, rádio e televisão. Inclusive ele é um frequentador assíduo do meu portal, carlosbatista.com.br, e estava realmente, efetivamente agradecido. Então foi assim que a informação foi pro ar, mas de chofre, né, de supetão, uma saída assim, sem que ninguém pudesse imaginar que fosse acontecer.